A SIC vai apresentar na próxima segunda-feira, 27 de julho, a sua nova contratação, que será a primeira resposta oficial ao ataque da TVI que levou Cristina Ferreira. A revista Mag sabe que deverá ser um rosto de peso da TVI e o nome mais provável é o de Fátima Lopes, que conduz o programa A Tarde é Sua e que era, até a chegada de Cristina Ferreira, a par de Manuel Luiz Golcha, a grande figura da estação de Queluz. Depois da primeira grande bomba e maior do que essa, não haverá. A guerra entre as duas maiores estações de televisão privadas continua e vai ter um episódio marcante já na próxima segunda-feira, 27 de julho, às 10h15, no decorrer do programa Casa Feliz, o substituto do programa da Cristina. A SIC anunciou ontem, durante a novela Nazaré, que será nesse dia e a essa hora que irá apresentar o novo membro da família SIC. A bomba que faltava. Saiba quem é a nova contratação da SIC, essa segunda-feira, às 10h15, na Casa Feliz. Podia ler-se num dos rodapés exibidos. Um outro ia pelo mesmo caminho. Olá, SIC! Contratação surpresa para a família SIC. Sabe a quem é, essa segunda-feira, às 10h15, na Casa Feliz. Depois da saída totalmente inesperada e repentina de Cristina Ferreira, da estação de Karnashid, Daniel Oliveira, diretor de programas, traçou uma estratégia para tentar responder à TVI. E tem, debaixo da mira, várias figuras do canal de Queluz. Umas mais antigas, outras emergentes. Mas, o grande nome que deve estar a ser falado é mesmo de Fátima Lopes. A apresentadora está neste momento de férias e é Mônica Jardim quem a está a substituir em A Tarde é Sua. Ainda esta sexta-feira, Nuno Santos, diretor-geral da TVI, fez um elogio público à apresentadora substituta, deixando no ar uma crítica que, ontem, parecia dirigida a Leonor Poeiras, mas que hoje pode muito bem ser para a Fátima Lopes. Nas últimas duas semanas, como em muitas outras ocasiões, a Mônica Jardim esteve na primeira linha da TVI. Os profissionais têm que ter talento, mas também serem generosos. Obrigado e até domingo! Escreveu Nuno Santos no Facebook. A Mônica Jardim